Olha, as imagens do Circuito de Segurança do Aeroporto Internacional de São Paulo provaram a inocência das duas brasileiras que estavam presas na Alemanha, as goianas. Vocês viram todo esse drama aqui, né? As câmeras registraram as trocas de etiquetas e também o momento em que duas mulheres entregam as malas com cocaína no terminal. Olha só. Os primeiros funcionários detidos pela Polícia Federal atuavam na área restrita do terminal, onde as bagagens são separadas. Um deles estava em cima da esteira, quando foi surpreendido pela presença dos policiais. Entre os presos está Pedro Henrique da Silva Venâncio. É ele quem aparece nas imagens trocando as etiquetas das malas das duas brasileiras no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A ação da polícia também se concentrou no terminal de passageiros. Agentes aparecem conduzindo uma mulher. Segundo o inquérito, se trata de Tamires Macedo da Silva Zacarias, que também era funcionária de uma companhia aérea. De acordo com a investigação, ela tinha participação fundamental no esquema de envio de drogas em malas para o exterior. Foi Tamires quem recebeu as duas malas com 40 quilos de cocaína de duas falsas passageiras. As mulheres chegaram ao aeroporto de máscaras e ainda não foram identificadas. A Polícia Federal aguarda o retorno das passageiras presas injustamente. Katina Bahia e Jeanne Pauline vão ser ouvidas na condição de testemunhas. O objetivo é identificar o restante da quadrilha. E olha, as goianas que deixaram ontem a prisão na Alemanha devem ficar mais uns dias no país antes de voltar ao Brasil. Depois de quase 40 dias na prisão, as brasileiras Katina Bahia e Jeanne Pauline foram inocentadas e estão em um hotel na Alemanha junto à família, como mostra essa foto. Segundo a irmã de Katina, agora as brasileiras estão abaladas e tentam entender tudo o que aconteceu, inclusive a repercussão do caso. Às vezes elas se assustam um pouco porque elas não imaginavam que tudo isso estava acontecendo do lado de fora. Então a prioridade agora é recompor a saúde mental delas, elas estão muito abatidas, muito desgastadas emocionalmente, fisicamente. Durante o tempo na prisão, elas ficaram várias noites sem dormir e dias sem se alimentar direito. A justiça alemã arquivou o caso e devolveu os passaportes das brasileiras que já poderiam retornar para o Brasil. Mas elas decidiram ficar aqui em Frankfurt para descansar antes de pegar o voo de volta para a Goiânia, onde moram. As brasileiras estavam de férias e iriam passar 20 dias na Europa. Mas foram detidas ao desembarcar na Alemanha, depois que funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de São Paulo tiraram as etiquetas das bagagens delas e as colocaram em malas que transportavam 40 quilos de cocaína. Sete pessoas envolvidas no esquema foram presas em uma operação da Polícia Federal. A advogada Luna Provásio explica os próximos passos do caso de Katina e Jeane. Nós vamos retornar para o Brasil e tomar todas as medidas de responsabilidade civil, com todos os envolvidos, de modo a tentar recuperar um pouco dos prejuízos materiais, morais, psíquicos, durante esse momento de grande injustiça e de muito desgaste emocional também. Coitadas, né gente? Deus me livre.